Uma outra coisa possível nesse nosso mundo do LinkedIn é a criação de grupos de estudo. Nós temos entidades como a Associação Brasileira de Recursos Humanos, por exemplo, que promovem a realização de grupos de estudo que se reúnem uma vez por mês na sede da entidade para debater temas de interesse. Pode ser formação de liderança, coaching, pode ser treinamento e desenvolvimento, análise de perfil profissional ou comportamental. Enfim, existem uma série de grupos de estudo e essas entidades promovem reuniões mensais com essas pessoas que acontecem em um determinado endereço uma vez por mês. Esses grupos de estudo funcionam de uma forma muito similar ao LinkedIn. Um palestrante que detém um conhecimento em uma área faz uma palestra para as pessoas presentes, propõe alguns temas de debate, indica algumas leituras e na reunião seguinte, aqueles temas que foram debatidos são aprofundados, o palestrante faz uma nova palestra, propõe novos temas de discussão para a reunião do mês seguinte e assim as coisas acontecem. Numa reunião minha com o pessoal da BRH, eu perguntei a eles qual era uma audiência que eles considerariam de sucesso nesses eventos que eles fazem. E eles me disseram que em torno de 30 pessoas. Você percebe um tema, às vezes muito importante como formação de liderança, que é trabalhado por um determinado grupo, é considerado de sucesso no mundo presencial quando reúne apenas 30 pessoas. Nós conseguimos fazer isso no LinkedIn com muito mais gente. Então nós podemos criar grupos de estudo que vão reunir pessoas do Brasil todo, de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, todos esses países de fala portuguesa, para debater temas como formação de liderança, coaching, entre muitos outros, com palestras que não precisam acontecer mensalmente, elas estão lá disponíveis. As pessoas podem assistir a palestra, ler as indicações de artigos, de livros do palestrante, fazer perguntas ao palestrante ou àquela pessoa que é dita como facilitador, e essa pessoa vai responder, interagir, e esse grupo vai ter uma vida permanente. Ele não precisa se reunir apenas uma vez por mês. É uma mudança drástica de paradigma, ou seja, aquelas informações que eram restritas a determinadas reuniões, agora elas circulam de maneira permanente na internet, permitindo novos patamares de relacionamento com pessoas que podem estar em São Paulo, Lisboa, Luanda ou uma série de outros lugares. Percebem a mudança radical de paradigma de construção de informação corporativa, de conhecimento corporativo, é uma mudança drástica. E o LinkedIn permite a criação desses grupos de pesquisa, desses grupos de conhecimento, de uma maneira muito simples, muito didática e muito interativa. E aí E aí !